Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta com sinais de asfixia na madrugada de hoje em uma área próxima à Avenida Mirassolândia, região norte de Rio Preto. Principal suspeita é o namorado da vítima que foi preso em flagrante. Melissa Alcântara está na Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. O que se sabe sobre esse caso até agora? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, a informação aqui da Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto é que Maria Fabrícia da Silva, de 36 anos, foi encontrada então morta com vários enforca-gatos no pescoço em um bairro que fica ali na continuação da Avenida Mirassolândia, como você disse, zona norte aqui de Rio Preto. Mas quem tem os detalhes e vai explicar melhor toda essa história pra gente é o delegado que está à frente dessa investigação, o doutor Alceu. Doutor, como é que vocês chegaram a essa pessoa, a esse suspeito? Bom dia. Bom dia. Por coincidência, tinha uma investigadora no plantão que é noiva do investigador nosso aqui e ela, com muito tirocínio, percebeu uma situação estranha do marido dela, querendo sapiar se tinha uma mulher desaparecida e se tinha alguma mulher encontrada. Qualificou a mulher e assim que foi encontrado o cadáver, ligou um fato ao outro e comunicou o noivo dela. De imediato fomos lá, em três policiais, inclusive o noivo dela, e começaram as diligências. Ela foi reconhecida por fotos, o cadáver. Foi falado que ela teria uma filha de dois dias. Fomos até a casa dela, tudo fechado, mas duas ou três casas ao lado morava o pai da criança. Procurado o pai da criança, de imediato já falou pra um dos policiais que ela tinha 36 anos, falando no passado, o que já gerou mais suspeito. Levamos ele até o plantão e já descendo na frente do plantão, ele já longe da minha irmã, eu falo o que aconteceu. A partir daí, continuamos insistindo com ele que confessou o crime. E o que ele disse? Qual seria o motivo desse crime? Ele alegou inicialmente que ela teria ameaçado sumir com a filha deles, que volta a falar, tem dois dias de vida, três dias hoje. Mas, posteriormente, falamos pra ele que ele poderia responder por latrocínio, já que o celular foi subtraído e também dinheiro, que ele teria que apresentar o celular e o dinheiro pra que não fosse preso em flagrante por latrocínio. Ele falou que o celular estava na casa dele e também o dinheiro. Chegamos lá, ele teve dificuldade pra encontrar o celular dentro da residência, encontrou, mas falou lá já na casa dele, que é na segunda oportunidade que lá estivemos, que o dinheiro ele utilizou pra pagar contos da mãe, numa farmácia. Teria comprado os enforca-gatos no período da manhã, deu a entender que já era premeditado, teria comprado o enforca-gato pra isso, mas, posteriormente, falou que o enforca-gato era pra prender o portão na casa dele que estava caindo. E o que acontece a partir de agora? Vai ter uma audiência de custódia? Como é que funciona? Deve estar sendo realizado nesse momento e a gente aguarda que seja decretada a prisão preventiva dele. Tá ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Casa Grande, voltamos com você. Melissa, pergunte pro doutor, por gentileza, se ele ainda estiver com você, quais as características desse assassino? Ele foi uma pessoa fria, conforme foi contando? Qual foi a leitura que o delegado fez desse suspeito? Doutor, o Casa Grande está perguntando quais as características desse suspeito. Ele demonstrou frieza? O que ele aparentava? Muita frieza. Em certo momento, ele falou que estava com vergonha do que ele teria feito, mas ele só mostrou nervosismo com a situação dele. Em nenhum momento ele mostrou nervosismo com a situação da mãe, da filha dele, ou nem com a filha dele. Somente com a situação dele de preso. Tá ok. Mais alguma coisa, Casa Grande? Não, tá certo. Obrigado pelas informações. Agradeço também ao doutor que participou com a gente ao vivo aqui no SBT Interior.